Fala torcedor do Esquadrão saindo mais uma notícia quentinha para você, já se inscreva no canal para ficar por dentro das últimas notícias do Tricolor. Gilberto deseja retornar ao Bahia e aceitaria contrato de produtividade. Gilberto disputou 32 jogos pelo Cruzeiro, marcando 6 gols e dando uma assistência. Afastado do elenco principal, o atacante Gilberto vem treinando separado no Cruzeiro e tem futuro incerto no clube. Segundo informação do GE.Globo, a Raposa estuda uma rescisão contratual com o Centro Avante, que foi contratado no início do ano para ser o goleador do time, mas não rendeu o esperado dentro de campo e acaba sofrendo com as críticas e protestos da torcida. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Esquadrão. De acordo com informação divulgada por Matheus Barbaço, do canal Eu Sou Mais Bahia, Gilberto sinalizou o desejo de retomar ao tricolor baiano em 2024. Além disso, para voltar ao clube onde se destacou entre 2018 e 2020, o atacante estaria disposto a aceitar um contrato de um ano por produtividade, segundo a apuração de Antônio Neto, do canal Esporte Clube Bahia TV. Gilberto disputou 32 jogos pelo Cruzeiro, marcando 6 gols e dando uma assistência, mas não balança às redes há cinco meses. A última vez que o jogador marcou foi contra o América Mineiro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando fez dois gols. Gilberto teve passagem marcante pelo Bahia, disputando 189 jogos, com 83 gols e 14 assistência, sendo tricampeão baiano em 2018, 2019 e 2020, e campeão da Copa do Nordeste em 2021, virando o ídolo do clube. Deixou o tricolor após o rebaixamento em 2021 e acertou com o Alvazo, dos Emirados Árabes Unidos, marcando 15 gols em 31 partidas, mas voltou ao futebol brasileiro esse ano contrato pelo Cruzeiro. Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o tricolor a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Esquadrão de Aço.